Acesso de volta para quem é fã de filmes, chegou a hora de saber a estreia da semana e também o que passa aqui na telinha do SBT. Nessa semana a pré-estreia é Pinguins de Madagascar. O mais famoso quarteto de pinguins do cinema participa da missão de proteger os animais da fúria de Daisy. Um polvo maléfico que, movido pelo desejo de vingança, quer destruir a raça dos adoráveis pinguins. Agora responda! Onde está o Neve? Desembocha! Senhor, é um bebê lula. Vai lá, colega. Aqui na tela do SBT você confere o incrível Onde Vivem os Monstros no Cine Família às 10h15. O filme, produzido por Tom Hanks, conta que Max fica de castigo e resolve fugir de casa. Ele usa a imaginação para criar uma misteriosa ilha. Lá ele encontra vários monstros que vivem em bando. Max acaba nomeado rei do grupo, responsável por evitar que a tristeza tome conta do lugar. E a diversão é garantida. Um pouquinho mais tarde, à meia-noite e 45, o Cine Belas Artes exibe o aterrorizante A Orphan. Kate e John têm dois filhos e decidem adotar uma criança. Durante a visita a um orfanato, eles se encantam pela pequena Esther, de nove anos. O que eles não sabiam é que estranhos acontecimentos fazem parte do histórico da menina, que passa a se tornar, dia após dia, mais misteriosa. Momento de conferir a programação cultural. Saiba o que rola no nosso roteiro. Itu recebe a exposição Brasil Naif, uma aventura na alma brasileira. São 40 obras de 25 artistas, relatos de festas folclóricas e religiosas, paisagens bucólicas e também cenas do cotidiano, inspiradas em experiências de vida. A mostra pode ser visitada de terça a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. A entrada é de graça. A Casa da Praça fica na Praça Padre Miguel, a Praça da Matriz, número 56 no centro. A cidade vizinha Salto tem apresentações de dança o mês todo. É o curso internacional de férias. Hoje às 8 e meia da noite, daqui a pouquinho, a Malma Companhia de Dança de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, apresenta o espetáculo Rogai. Amanhã às 7 da noite é a vez da apresentação da Faces Ocultas Companhia de Dança, com o espetáculo O Lago do Sismo. A Sala Palma de Ouro fica na Rua Prudente de Moraes, 580 no centro. E quem disse que dia de semana não tem opções de lazer? Ainda em Salto, na terça-feira, começa a exposição Reciclando Ideias. São trabalhos de cinco artistas brasileiros, que transformam simples garrafas pet, latas, pneus e tampinhas em obras de arte. Segue até o dia 12 de fevereiro, das 2 da tarde às 9 horas da noite, no Saguão do Centro de Educação e Cultura. A rua é Prudente de Moraes, 580 no centro. Tudo de graça. Parte da programação que a gente acabou de ver aí no roteiro, chega pra gente por meio do nosso WhatsApp. Se você ainda não tem o número, adicione. A gente bate altos papos e sai muita sugestão legal, coisa que você já conferiu aqui no Acesso. O número é o 15974013419. A seguir, você que é fã de carros, não saia daí. No próximo bloco tem uma matéria especial sobre drift e carros tunados, direto do cartódromo de Itu. É um instante só.